Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela tá me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crer, tirou a nossa tropa até, hein?